Olá pessoal, veremos nesse vídeo como operamos com tarefas, que podem ser subrotinas de programa, executadas periodicamente ou disparadas por gatilhos. Com isso podemos, por exemplo, otimizar a velocidade de processamento do programa principal do PLC, obtendo respostas mais rápidas. Em uma configuração, todo recurso já possui uma tarefa que não pode ser apagada, a Main, que executa o Ladder principal, o Main Ladder. Podemos criar outros programas e associá-los ao programa principal. Clicando com o botão direito do mouse em Diagrama Ladder, selecionamos Novo Arquivo, Atribuímos um nome Clicamos em Próximo E devemos, nesse ponto, associar a tarefa principal, ao Main. Finalizamos Desta forma, o programa criado é executado junto com o Ladder principal. Serão abertas em abas distintas, como se fossem duas páginas do mesmo programa. Muito usada essa ação para uma melhor organização até visual do programa. Aqui vale comentar que podem ser utilizadas as mesmas variáveis nos programas, desde que sejam variáveis criadas como globais. Agora vamos criar um programa que não será executado em conjunto com o Main. Clicamos novamente em Diagrama Ladder com o botão direito Novo Arquivo Atribuímos um outro nome qualquer Clicamos em Próximo Mas aqui não vamos associar ao Main Apenas clicamos em Finalizar Podemos observar que este programa criado aparece com um tom diferente Indicando que ele ainda não está associado a nenhuma lógica Aqui temos agora três abas para edição dos programas Lembrando que se formos utilizar uma mesma variável nesses diferentes programas Ela precisa ser criada como uma variável global Observamos novamente aqui em Tarefa e vemos que a tarefa principal Executa o Ladder principal, o programa principal e o programa 2 Que nós associamos ao Main Para criarmos uma nova tarefa Clicamos aqui em Tarefa com o botão direito Acessamos Novo Arquivo Atribuímos um nome Clicamos em Próximo E aqui devemos definir alguns pontos Prioridade para a tarefa De 0 a 30 Sendo 0 a maior prioridade E 30 a menor Em Tipo Definimos se a tarefa vai ser executada por alguma condição do sistema Se a tarefa será executada por algum intervalo de tempo Ou por alguma variável de sistema do programa Quando atingimos um valor de contagem em alguma entrada Ou ainda por algum evento externo Por exemplo, o acionamento de uma entrada digital Por fim, clicamos em Próximo E aqui podemos definir qual dos programas queremos associar a esta tarefa Vamos associar Programa 3 E vamos Finalizar Podemos observar que temos o Main Sempre sendo executado E também a tarefa 1 Que é executada em função Da entrada digital 1 Por exemplo Em tarefa, clicando com o botão direito Ainda podem ser configuradas as transições para as entradas digitais Que forem selecionadas para disparar as tarefas Como subida Ou seja, executada a tarefa no momento do fechamento desta entrada digital Decida Executada no momento da abertura da entrada Ou acontecendo nos dois momentos Estas foram as principais informações relacionadas a tarefas no WPS Veremos ainda outras funções do programa em futuros vídeos Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.